Agora vamos aprender a como modificar a imagem que aparece quando uma página não é encontrada. Então a página index.php.contato.com.br existe. Se você botar aqui o endereço asd, que eu ainda não criei, é uma página que não existe. Quando isso acontece, automaticamente existe uma página de erro. Então aqui fala que esse artigo não foi encontrada. Então está falando aqui quais podem ser os motivos e aqui pode ser retornar a página inicial. Então isso aqui é uma configuração padrão do template. Para que a gente possa personalizar essa imagem, a gente pode até baixar a pasta do Gantt para a gente visualizar no nosso computador todo o conteúdo dele. Então na nossa instalação, os templates ficam na pasta templates. Então acessando o seu file exila, a sua instalação, templates. Aqui tem os templates padrões do Joomla e o Gantt que a gente está criando do zero. Então no file exila, na sua instalação, os templates são criados, gerados na pasta templates. Igual no Joomla, tudo é organizado na nossa instalação também. Por isso, existe uma pasta para cada categoria. Então aqui dentro do templates, tem os templates padrões do Joomla e o Gantt que a gente está criando do zero. Se você quiser baixar ele, você clica no botão direito e clica em baixar. E aqui do lado esquerdo, você seleciona qual a pasta do seu computador que você quer baixar. Então selecionando a sua pasta aqui esquerda, você pode clicar aqui para baixar. No meu caso, eu já baixei ela na minha pasta como seu profissional da web. Entrando nela, posso ver todos os arquivos que estão no meu template. Então na pasta e-mails, a gente encontra aquela imagem que é mostrada. Como que a gente personaliza ela? A gente deve substituir. Precisamos das permissões necessárias no nosso file exila. Então se vocês observarem, no começo da nossa instalação, a gente tinha todos os arquivos do Joomla e configuramos as pastas necessárias para as permissões 777 para podermos instalarmos. Tudo que instalamos foi porque damos permissão às pastas para a instalação. Finalizando as instalações, retornaremos as permissões anteriores. Então isso a gente fez no começo. Depois disso, a gente instalou diversos módulos. Então na pasta templates, que é um complemento do Joomla, a gente instalou o Gantry. Então a propriedade do grupo dele está 3333. Então se eu vier com o botão direito, permissões do arquivo e colocar 777, olha só, não consigo modificar a permissão dele. Por que eu preciso modificar essa permissão? Porque na pasta do Gantry, tem a pasta Images. Então para que a gente possa inserir, fazer qualquer alteração aqui no servidor de hospedagem, a gente precisa ter as permissões necessárias. Então a gente já fez isso uma vez e vamos fazer novamente. No nosso painel de controle, vamos em Site e depois Gerenciador de Arquivos. Agora vamos acessar a nossa instalação, que está dentro da pasta www. E aqui tem a IEG2. Aqui a gente vai escolher a pasta da nossa instalação. Vamos clicar nesse ícone de propriedades. E aqui vamos resetar usuário e grupos desse diretório. Pronto. Aqui mostra que foi realizado com sucesso. E agora aguarde alguns minutos. Agora a gente vai clicar aqui no FileZilla, atualizar as listas de arquivos e de pastas. Atualizei tudo. Isso pode ter levado entre 20 e 30 minutos, para que essa propriedade de grupo te dê permissão para que você faça o que quiser. Então eu já posso alterar as permissões de módulos e de templates, que é o que a gente está precisando aqui do Gantry. Então a permissão dele está 755, porque ele foi instalado posterior. Então a gente tinha colocado as permissões certas, só que quando a gente faz uma nova instalação, ele vem com essa permissão padrão. Então como a gente vai trabalhar na pasta do Gantry, para personalizar ainda mais o nosso template, vamos alterar a permissão dele. Botão direito, permissões do arquivo, 777, incluir subpastas, aplicar somente a pastas. Ok. Pronto, agora a pasta do Gantry, e suas subpastas, já está com as permissões 777. Então permite que a gente possa editar e gravar novos arquivos. Então a gente vai inserir a imagem de erro para atualizar. Eu criei uma imagem que vai explicar o que eu vou fazer. Aqui mostra o endereço remoto. Eu estou na minha pasta de instalação, do Joomla. templates, Gantry, less, e aqui dentro tem um arquivo que se chama erro.less. Então para que eu criei essa imagem? Pois na videoaula eu vou estar fazendo, mas eu criei essa imagem para vocês salvarem no seu computador e nunca mais esquecerem aonde que é no Gantry para você modificar a página de erro. Então já está bem explicado que você vai encontrar esse arquivo. Então vamos lá? Ó, eu estou na pasta do Gantry, correto? Como a imagem mostra. Então eu tenho que entrar na pasta, less, encontrar o arquivo que ele mostra, erro. E ele mostra que eu vou clicar no botão direito, ver e editar. Então ele pode reabrir um arquivo local, ele pode escolher um editor. Você pode abrir com o editor padrão. Então, dependendo do sistema operacional, pode ser um editor diferente. Aqui ele editou o bloco de notas, o Gedit do Linux, ou do Mac, o editor do Mac. Então é um editor simples. Aqui no caso ele vai reabrir no bloco de notas. E aqui como a imagem mostra, eu vou localizar ela. Então eu vou apertar CTRL F e escrever Gantry, Gantry, Rocket, .png. Então eu vou apertar CTRL F, Gantry, Rocket, .png. Olha só, ele encontrou a minha imagem. Então ele está na pasta Images. E aqui está o nome da minha imagem. Se eu só substituir esse nome e colocar a imagem que eu vou enviar, já vai ser modificada. Então eu vou minimizar por enquanto. Vou sair daqui. E eu sei que na pasta Images está a imagem de erro. Está a imagem que aparece, que é essa daqui. Como a gente pode ver, como a gente pode ver na instalação do Gantry, que a gente baixou no computador. Se a gente acessar aqui a pasta Images, a gente encontra ela. Então essa imagem, a gente não quer que seja mais exibida. E a gente vai adicionar uma nova imagem. Então na minha pasta Como Ser Um Profissional na Web, eu criei essa imagem. De erro, página não encontrada. Então eu vou clicar nela. Você vai escolher a sua imagem que você quer aparecer na página. E soltar na pasta Images do Gantry. Está aqui dentro. Olha só. Eu vou apertar F2. Para ver qual é o título completo com o PNG. Botão direito Copiar. Aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que substituir. Porque se eu não fizer nada aqui, vai continuar essa imagem. Se eu apagar, ó. E apertar Ctrl V. Ou botão direito Colar. Eu falei o que? Que agora eu quero que seja exibido essa minha imagem que eu enviei. Olha só que legal. Então vocês podem salvar. Assim como você salva um arquivo que você edita no FileZilla. Ele fala que o arquivo foi alterado. Se você quiser que essas modificações permaneçam no site, aperta sim. Se colocar não, nada vai acontecer. Então o arquivo foi salvo com sucesso. Posso entrar na minha página e atualizar ela. Olha só que legal. Agora a minha imagem foi modificada. Perceberam como foi simples? Então vocês tem essa imagem de referência para você não esquecer qual é a pasta certinha e o nome do arquivo para vocês editar. O resto é bem prático. É só substituir esse nome pelo nome da sua imagem. E essa imagem precisa existir no seu servidor de hospedagem. Existe uma grande diferença de você ver a sua imagem no seu computador e de ver no seu site. Para ver no seu site, você tem que enviar para a pasta Images do Templates do Gantry. Para que a gente possa colocar o título dela aqui. Você concluiu a edição, você pode fechar. Posteriormente, se você quiser substituir o nome dessa imagem por outro. Você vai novamente, aperta o Ctrl F e busca o nome da sua imagem que vai achar ela. Então você não precisa ficar procurando aqui tudo isso. Só você acessar o Ctrl F que é de buscar. Então isso vale para qualquer sistema operacional. Terminei a minha alteração, posso fechar e essa imagem vai estar disponível para baixar gratuitamente. Então baixe ela para vocês nunca esquecerem aonde que você pode editar.